O carnaval está chegando e em Joinville a programação de 2023 está a todo vapor. Inclusive, para quem quer ganhar uma graninha extra aí na festa, viu? As inscrições para os comerciantes ambulantes já estão abertas. Luiz Felipe está chegando por aqui com todos os detalhes. Luiz, então fala para a gente como fazer essa inscrição e quem pode, né? Que tipo de vendedor ambulante pode se inscrever? Conta para a gente. É isso mesmo, estão abertas as inscrições. Vai até a próxima segunda, hein? No dia 30, exatamente para você que deseja comercializar os seus produtos no carnaval de Joinville, que acontece no dia 11 e 12 de fevereiro. O cadastro é destinado para quem deseja comercializar comida, guloseimas, balões, entre outros. Lembrando que não pode comercializar bebidas alcoólicas, né? Você que quer fazer a sua inscrição, basta fazer diretamente com a Liga das Escolas de Samba aqui de Joinville e lembrando que é necessário ter o Alvará Sanitário. Tanto as inscrições quanto o Alvará, você pode saber de mais informações no site da Prefeitura de Joinville. Joinville.sc.gov.br O carnaval de Joinville, então, dia 11 e 12 de fevereiro, será na Avenida Beira Rio, famosa Avenida Beira Rio aqui da cidade. Então, você que deseja comercializar os seus produtos, já sabe. Eu volto com vocês no estúdio. Tá aí, ó. Uma boa dica para quem quer fazer uma graninha aí no carnaval de Joinville. Obrigada, viu, Luiz, pelas informações.